Música Local para as refeições diárias com a família ou apenas para receber amigos. A copa e a sala de jantar são lugares que vão muito além do momento da refeição. Ambientes que exigem um toque especial de arte para ficarem descontraídos e agradáveis. Sem perder o requinte. Eu acho que para a refeição é muito agradável, muito tranquilo. E é uma coisa muito gostosa de você ver que essa parede está vestida. É uma roupagem para a parede muito agradável. Então acho que não tem como você não se tranquilizar diante de um cenário desse com essas cores. Uma coisa que não vai te enjoar nunca. Almoçar o jantar em São Paulo, mas se sentindo no Rio de Janeiro. Essa é a proposta desta sala de jantar. Utilizando uma técnica que imita o real, a artista tentou aproximar os proprietários, que são cariocas, deste cartão postal com muito luxo e elegância. Eles queriam trazer um pouco desse cenário para cá, né? Que eu acho que no meio de tanto prédio, eu acho que faz falta estender o olho para esse horizonte, para essa coisa do mar. Seria muito diferente do que pintar uma tela retratando o Rio de Janeiro. Você tendo um cenário que abraça também todo o ambiente, é uma coisa que você se transporta muito mais. Você faz mais parte da paisagem. Fátima, qual foi a técnica utilizada neste painel? Bom, aqui nós partimos da técnica aquarelada. É uma monocromia com tons desverdeados e com alguns toques no tom de azul. Mantendo esse requinte do ambiente, do luxo de toda a residência. Aqui, os tons suaves retomam o tema do Rio de Janeiro colonial. Muita vegetação e uma paisagem natural compõem um ambiente tranquilo. O tom verde, acho que para ambiente de alimentação, para uma sala de jantar, é muito agradável. Fica muito refrescante, a gente tinha os móveis escuros, então essa pintura manteve uma coisa mais clean. A artista contou com a ajuda do proprietário para recriar com fidelidade as curvas cariocas. Como ele navega por essas águas, eu tive a ajuda do proprietário para os detalhes. Essa montanha é um pouco mais baixa, essa curva é um pouco mais acentuada. Então foi um trabalho muito divertido, foi muito gostoso. Nesta outra sala de jantar, a paixão da proprietária por borboletas inspirou a artista. Aqui, elas trazem cor e vida, além de dar um toque personalizado e diferencial. Toda a composição está monocromática e a gente deixou o colorido forte e bem agradável para as borboletas. Então elas ficaram em tamanhos diferentes, em desenhos diferentes. E trouxe realmente uma leveza naquele cenário estático das árvores. A gente busca um certo movimento em folhagens, essas coisas, mas a borboleta com certeza traz aquela coisa mais esvoaçante, mais leve. Segundo a artista, na pintura mural, a arte passa a fazer parte do ambiente. E quando combinada com a decoração, ela é capaz de envolver. Como nesta copa, em que o cenário partiu do tecido da cortina. Eu me apropriei dos desenhos da estampa para estar jogando nesse cenário. Então tem toda uma continuidade pelo ambiente todo. Como ele já é colorido, como ele já é alegre, a gente optou em fazer uma coisa bem monocromática, tranquilo, trabalhando bem a luz. E um cenário bem sossegado para esse ambiente de copa, de refeição, que era esse o objetivo. Já neste outro ambiente, um enfeite de romance serviu de mote. Aqui, ramos, folhas e as pequenas frutinhas da sorte decoram com graciosidade a parede da copa. No final saiu aquela coisa delicada, leve, não trabalhamos cor de fundo, a parede ficou branca. Então, compôs com toda a cozinha que é branquinha, que ficou tudo bem suave, bem gostoso. Suavidade para copas e salas de jantar. Mas quando o ambiente é de festa, a ousadia é permitida. Para uma festa, você abusa um pouco mais. Tanto os tamanhos, pintar uma árvore em uma festa é diferente do que uma árvore em uma sala de jantar. Mesmo que seja o mesmo ambiente de alimentação. Trazer o jardim até a noiva foi o que motivou a criação deste grande painel para um casamento. A gente pensou em desenvolver um painel, um tecido para a festa, que fosse pintado à mão, ou seja, uma coisa super exclusiva. Foi uma ideia totalmente diferente, foi uma coisa totalmente nova de fazer um tecido exclusivo, pintado à mão. Foi uma coisa que deu um au na festa, que criou um super efeito. A hora que a pessoa entra, automaticamente ela percebe que ali teve todo um trabalho em conjunto para aquele resultado. Isso é o requinte. Quando você vê que tem um estudo por trás daquilo. Isso que traz o requinte, o luxo para aquele ambiente que é o diferencial. A hora que a pessoa entra, Youtubeca, continua um tecido para morir. Amém.